Daqui a pouco, o Nirvana ao vivo da Ponteógica, esse globo no Hollywood Rock. Hollywood Rock, você não pode perder o melhor deste verão. As coisas... O Nirvana ao vivo do Hollywood Rock, que agora é composto por vários guitarristas. Kurt Cobb... Kurt Cobb, a voz de guitarra, a voz de novo, a voz de baixo, o David Pro Bateria. A voz de baixo, a voz de baixo, a voz de baixo, o David Pro Bateria.